Estou relaxando, respirando fundo e silenciando a mente de todo e qualquer pensamento. Nesse momento, observe apenas a sua respiração e escute o silêncio dentro de você. Escute o silêncio vindo da sua mente, absolutamente nenhum pensamento, apenas perceba esse silêncio. Coloque todo o foco da sua mente neste silêncio interior. Sinta sua respiração e perceba o silêncio, perceba a ausência dos pensamentos. Mesmo que você tenha que mandar embora algum pensamento, é possível vislumbrar, mesmo que rapidamente, brechas de silêncio interno. E enquanto você relaxa mais e mais profundamente, eu vou dando alguns comandos para a sua mente inconsciente e essa reprogramação vai sendo arquivada, sobrepondo-se a registros anteriores relacionados ao mesmo tema. A partir de hoje, comando a sua mente inconsciente, que se torne mais aberta e receptiva ao novo, ao que é diferente, ao que é incomum, ao que é novidade. A partir de hoje, comando a sua mente inconsciente, eliminando toda e qualquer resistência, tensão, apreensão, preocupação. Baixando todas as barreiras mentais, todos os pessimismos e negatividades. Comando a sua mente inconsciente, para que a partir de hoje, se torne muito mais segura e tranquila nos processos da vida, permitindo que fluam através de você. Permitindo que aconteça o que tende a acontecer, onde você cria a sua realidade através da entrega, da confiança, do bem-estar no fluxo da vida. Esta cocriação, esta cocriação, esta manifestação se dá, permitindo que aconteça o que precisa acontecer. O que está na frequência e energia para acontecer, dentro daquilo que foi proposto, estabelecido para a expansão do todo através de ti. Não é simplesmente um processo de desejar e manifestar. É um processo de programação do todo acontecendo em prol da sua felicidade, mas não simplesmente a felicidade idealizada. É uma felicidade que estava em uma felicidade espiritual, diferente daquela que a sua mente e o seu ego estão condicionados a sentir. Perceba aí, perceba aí, neste momento, que está sendo instalada uma programação de você sentir felicidade e alegria no fluir da vida. E as coisas que precisam acontecer e que naturalmente acontecem, independente da sua vontade. de você sentir felicidade, onde existe um interessamento daquilo que você cria, enquanto liberdade de escolha, com aquilo que você recebe porque é o melhor para você, dentro da sua expansão e dentro da expansão do todo através de você. Se permita receber esta programação, vá respirando tranquilamente, se sentindo encaixada em uma paz profunda. Perceba, perceba a paz e sentir que tudo está certo aqui e agora, que tudo está bem, que tudo está sendo comandado e guiado pela força do amor, pela unidade, pela energia do todo, que acolhe tudo o que há em si mesmo. Com harmonia, em tudo o que se é, comando ao seu inconsciente, que a partir de agora, indo a todas as linhas de tempo, dimensão e espaço, em todos os níveis de frequência de consciência, você possa sentir esta paz de estar presente, com a mente tranquila, serena, silenciosa, permitindo que o fluir aconteça. Um fluir que está além do que você pense e do que você sente e tudo isso neste momento é carregado de luz e de amor. Tudo está certo, tudo está bem, tudo está vibrando em harmonia e perfeição. E mesmo que os seus olhos contemplem coisas desagradáveis, mesmo que a sua mente interprete, tenha percepções distorcidas dos fatos, e mesmo que o seu coração se enche de amargura, de angústia, pela lógica da mente de não estar vivenciando ou experimentando aquilo que gostaria, ainda assim, ainda assim, comando o seu inconsciente, para que a luz, a clareza, o discernimento, esteja em primeiro lugar. E assim é, e assim está feito. A partir de agora, seu inconsciente colocará clareza, discernimento, na frente de qualquer sentimento de angústia ou desespero, na frente de qualquer sensação de pesar ou impotência. A partir de agora, seu inconsciente te colocará no alinhamento com a frequência da harmonia com tudo e todos. E ainda que coisas desagradáveis aconteçam, sua paz se faz inabalável. Sua convicção e confiança de que tudo está bem. Se faz inabalável. Por mais que a sua mente se desespere, se angustie, se sinta mal. A partir de agora, o seu inconsciente trará até você uma paz especial. Uma sensação de estar protegido e amparado. Uma sensação de que tudo está exatamente como é para estar. Tudo está. Tudo é. Eu sou. Tudo existe dentro da consciência. Apenas tomem consciência do bem-estar que você pode sentir aqui e agora. E essa consciência se desdobrará no seu mundo externo. respire profundamente e perceba esse desdobramento. Perceba todo o desdobramento desta consciência de paz e bem-estar aqui e agora mesmo. Perceba também toda a relutância da sua mente. Perceba toda a resistência mental. Perceba sua mente dizendo que é impossível tudo estar bem, tudo estar certo. Perceba tudo aquilo que a sua mente coloca como negativo, como errado, como ruim. Perceba tudo aquilo que a sua mente interpreta e qualifica como desagradável. Perceba o que é indigesto para a sua mente. E coloque essa mente tensa, tumultuada, de sofrimento, num potinho de paz. Eu convido essa mente tumultuada de angústia e sofrimento a se entregar e a relaxar, a confiar, a estar em paz. Sinta o alívio de poder estar em paz. De permitir que aconteça o que quer que seja. Permitir que aconteça tudo aquilo que a sua mente não quer que aconteça. Permitir que aconteça tudo aquilo que a sua mente coloca como extremamente desagradável, doloroso. Perceba tudo aquilo que é indigesto para a sua mente. e sinta o alívio de permitir que essas coisas possam acontecer. E o que quer que aconteça são simples acontecimentos incapazes de perturbar a tua paz. E mesmo que a sua mente ainda tente ser relutante, dizendo Mas se eu ficar em paz, vou ser derrotada? Vou sofrer ainda mais? O mundo vai desmoronar em cima de mim, por mais que a sua mente ainda seja relutante. Eu agora comando que toda relutância mental encontre um lugar de paz e serenidade e de entrega ao seu eu superior, aquilo que é muito maior do que a própria capacidade mental de conceber a vida. Por mais que a mente tenha as suas respostas prontas sobre a existência, A mente não contém a existência, é a existência, é a vida que contém a mente. E nesse momento, essa mente relutante pode perceber que uma vez que ela se entrega, ela é acolhida, ela é abençoada. E por mais difícil que essa entrega seja, bons frutos virão. A sua mente será recompensada por se manter na paz, de acreditar que tudo está bem, mesmo quando tudo parece estar tão mal. A mente se agarra a um estado de temor, simplesmente quer preservar a si própria, as suas memórias, as suas crenças, os seus condicionamentos, as suas lindanças, até mesmo as suas próprias dores e perdas. A mente se agarra ao seu estado de vítima, ou de heroína, ou de iluminada. A mente conta as suas histórias. E você pode perceber que está tudo bem, até mesmo no fato da sua mente ter tanta resistência, tanto pessimismo, tantas crenças negativas e deturpadas. Até mesmo nisso está tudo bem. Acolha essa mente, acolha esse amontoado de crenças. A partir de agora, a vida fluirá de uma maneira muito mais tranquila e leve. Os seus caminhos se abrirão e você fluirá por eles de uma maneira tão tranquila e facilitada que se surpreenderá. A partir de agora, o seu inconsciente estará trabalhando a seu favor e fazendo ter atitudes mais confiantes e generosas, fazendo ter atitudes muito mais assertivas e fazendo tomar as decisões mais inteligentes e sábias no processo da expansão do todo, através de você. A partir deste momento, tranquilamente, você se permitirá ser conduzida para a vida ideal, vida esta que não pode ser percebida pela sua mente, porque está além daquilo que a sua mente possa desejar. A partir de agora, alegrias e projetos de expansão que estão muito além daquilo que a sua mente coloca como o bom a ser vivido. A partir de agora, muitas coisas incrivelmente abençoadas começarão a surgir na sua vida e você terá a percepção disso, porque a sua mente estará silenciosa, tranquila, receptiva para perceber. Eu comando ao seu inconsciente que cesse todos os ruídos mentais da sua mente. Você será capaz de perceber as maravilhas acontecendo por trás de todos os fatos e fatos que outrora a sua mente percebia com insatisfação. Agora, ela pode ter uma percepção mais nítida e clara, um vislumbre do porquê e do para quê isso se faz na sua vida e do como isso te conduz para algo muito mais grandioso, para algo muito melhor, para algo que vai muito além daquilo que a sua mente deseja e concebe como sendo o ideal de felicidade. todo o seu ser se acalma neste momento. A sua mente, neste momento, se sente amparada por uma luz cristalina, prateada, e você pode sentir esta energia de luz entrando no topo da sua cabeça e descendo vagalosamente, restaurando célula por célula, preenchendo todo o seu corpo de vitalidade, ampliando a luz de todos os seus corpos, restaurando tudo o que precisa ser restaurado no teu Senhor. Você, neste momento, se sente tocada, abençoada, se sente leve, acolhida. Neste momento, você, enquanto mente, enquanto ego, enquanto personalidade, tenha certeza, porque sente no mais profundo que todas as suas dores e todos os seus sofrimentos estão sendo amparados, acolhidos, estudados um a um, analisados com muito carinho. sinta isso. Tudo o que você já viveu, de perda, de dor, de sofrimento, de angústia, todas as sensações de culpa, de lamura, de pesar, neste momento, são visualizadas por esta luz. Esta luz prateada, vibrante e intensa, vasculha todo o teu ser, todas as suas memórias, em todas as linhas de tempo, dimensão, espaço e realidade, colocando um amor e uma sensação de acolhimento, de bem-estar. Esta luz vai verificando todos os seus bloqueios energéticos, todos os seus padrões repetitivos de escassez, de medo, de egoísmo, de orgulho. E onde há tudo isso em você, essa luz acolhe com o imenso amor. Essa luz coloca em você um sentimento de autoaceitação, de compaixão. E essa luz vai explodindo todas as programações e percepções que não condiz com a luz. que você é. Você pode sentir explosões de luz acontecendo dentro de você, ao seu redor, no ambiente onde você está. a partir de agora, comanda o seu inconsciente que essa programação seja repassada inconscientemente e repetidamente que você está. todas as vezes que você dormir limpando tudo, restaurando a sua energia, elevando a sua frequência. comanda o seu inconsciente que a partir de agora. que a partir de agora, tudo no seu sistema seja voltado para esta luz que te protege, que te acola, que te preenche de paz, preenche de amor. a partir de agora a partir de agora e cada vez mais. Você terá pensamentos, sentimentos e ações mais generosas conseguir com os outros. você se perceberá agindo de uma maneira que te surpreenderá em prol do seu bem-estar e também pensando no bem-estar daqueles que contigo estiverem. a partir de agora comanda o seu inconsciente para que você se sinta muito mais leve com relação às questões financeiras e que todo e qualquer gasto financeiro seja visto como um investimento e que isso flua de uma maneira silenciosa para a sua mente. que exista alegria que exista harmonia que exista consciência de luz em todas as suas ações voltadas para o financeiro. A partir de agora eu comando a sua mente para que exista luz em todas as questões da sua vida relacionada a relacionamentos. que os seus pensamentos sentimentos ações e palavras para com as outras pessoas sejam carregadas de amor de serenidade e de consciência expandida isentas de qualquer tipo de julgamento. A partir de agora eu comando ao seu inconsciente que coloque silêncio mental onde antes havia julgamento e crítica acerca de si próprio ou das outras pessoas e mediante qualquer pessoa relacionamento contato humano você possa simplesmente acolher ouvir estar presente com sabedoria transbordando alegria e bem-estar e por mais que a sua mente insista em pontuar recriminações defeitos nos outros por mais que a sua mente seja teimosa em fazer comparações entre as pessoas ainda assim prevalecerá a unidade a certeza de que você pode estender o seu amor a sua compaixão a todas as pessoas simplesmente aceitando e compreendendo silenciosamente permitindo que o outro seja o que o outro é permitindo que o outro trilhe o caminho que precisa trilhar fazendo as escolhas que o outro escolhe fazer e a sua paz permanece inabarrada independente daquilo que o outro diga pense fale ou faça a partir de agora comanda o seu inconsciente que sinta as pessoas a partir do ponto do ponto de luz e unidade do ponto de amor e de harmonia da divindade em tudo o que há a partir de agora você perceberá que muito mais luz e amor se fará presente em todos os seus relacionamentos em todas as suas atitudes para com as outras pessoas a partir de agora onde antes havia julgamento e criticidade você perceberá uma energia de acolhimento de compaixão de compreensão de aceitação e de profundo amor assim é assim está feito e esta reprogramação se fará visível concreta para que você a comprove cada dia mais e mais ordena ao seu inconsciente que traga a comprovação desta programação se efetivando se cumprindo em todos os tempos e dimensões nesta e nas demais realidades assim é e assim está feito a partir de agora você sentirá a vida muito mais leve uma leveza incrível de dentro para fora e mesmo que o mundo pareça carregado e mesmo que as outras pessoas pareçam pesadas densas a tua luz brilhará sobre elas a tua presença transbordará uma energia de leveza contagiante e neste momento pelo simples ato desta meditação todo mundo recebe um pouco desta luz uma chuva de luz cobrindo todo o universo e você se torna uma com o universo e você se torna o próprio universo em luz pura luz pura energia de luz que vibra em tudo o que você é a sua mente sabe e sente agora que ela é cuidada e amparada que ela é aceita e protegida que ela é guiada e que há coisas muito além do que ela pode conceber que existe muito mais amor muito mais recursos do que ela consegue sequer imaginar a partir de agora a sua mente a sua mente consciente e inconsciente trabalham juntas produzindo pensamentos e sensações sentimentos e emoções que te levem a tomar decisões que te levem a ter escolhas e ações alinhadas com o bem do todo e a partir deste momento sua saúde é restaurada seu bem-estar é restaurado a sua felicidade é restaurada é ampliada os seus potenciais divinos são ampliados a sua perspectiva de um prazer indescritível se faz extremamente ampliada e você pode sentir isso a partir de agora e cada vez mais uma sensação de prazer extrema que provém do âmago do seu ser que provém do silêncio da tua mente que provém do alinhamento do teu ser com tudo o que há com tudo o que você é com tudo o que o todo é em você e com tudo o que você é o todo na unidade você flui com tudo e mesmo que demore um tempinho para sua mente se adaptar neste processo mesmo que a sua mente por algum tempo ainda tenha resistência naturalmente naturalmente a fluidez da entrega da paz e do prazer de ser unidade um com todos com tudo presença de consciência consciente de si será o que é de forma perceptível toda essa reprogramação agora é repassada inconscientemente dentro de você e tranquilamente você pode retornar para o que e agora observar como estão os teus pensamentos o teu silêncio mental como estão os teus sentimentos observar a sua respiração sentir o seu corpo e retornar estou aqui e agora abrindo os olhos e permanecendo nesse estado de paz assim é assim está feito está feito está feito está feito gratidão